Olá, preciosas do canal! Hoje eu estou aqui naquela galeria maravilhosa que fica aqui na Avenida Valtier, tá? A gente ainda depois põe o nome pra vocês. Vestido de 80 reais, vestido de festa. E temos também modelo aqui até os 50, menina. O de tamanho 50, que é o plus size, tá 100 reais. Olha esse aqui, esse aqui até o GG, o SG, tá 80, ó. Mangalonga, lindo, 80. E esse também é 80. Olha que luxo. Qualquer modelinho aqui é 80. Olha só esses vestidos, que show, gente. Muito lindo, ó. E tem mais modelos aqui, ó. Uau, que arraso, né? Olha esse, qualquer modelo aqui, 80. O senhor tem algum número 50 aí pra me mostrar? Um aberto? Não, não? Algum modelo aí? Olha só, menina. Toda essa banca aqui é Jéssica Confecções. Vem aqui, ó. Galeria Valtier Portão. Olha esse aqui, é o número 50. Meninas, que luxo. Olha, lindo, lindo, lindo. Esse aqui é de 100 reais, tá? Esse aqui, ó. Longo. Com bojo, todo forrado. Olha que luxo. Tem brilhinho, renda. 100 reais esse. Luxo, luxo, luxo. É esse modelo, né, amor? Só que aquele lá, o tamanho de 50. Esse aqui é de 100 reais. Luxo aqui, ó. Confecções Jéssica. Tem 54? Ah, então o plus size seu vai de 50 até 54. Que é de 100 reais. Menina, novidade, viu? Eu achei que era só até os 50, mas tem até os 54. Esse modelo aqui, ó. Confecções Jéssica. O senhor, o seu trabalho é vendendo aqui. Não envia, não, né? Pra correio, essas coisas, não. No atacado, não, né? Só entrega no ônibus, tá? Correio não dá, porque eles trabalham aqui. O senhor abre também quatro horas da manhã? Duas horas? Duas até nove, né? Que fica o horário. Olha, gente, já vai dar dez horas. Eles estão fechando. Estão tudo aqui fechando. O horário dessa galeria aqui é de duas da manhã até... Não. É duas da manhã até as nove. Nove horas. Você chegando aqui dez horas já tá fechado, viu? No sábado também é esse horário. Então, no sábado também. Duas da manhã até as nove. Vem pra Confecções Jéssica. Enviamos só no ônibus, tá? Você vê aqui, ó. Moda Plus Size. Vestido Plus Size. Oitenta reais até o extra-gê. E o Plus Size dos cinquenta até os cinquenta e quatro de cem reais. Aqui é aceita cartão? Aceita cartão. Oi, tá, Deus. Maravilha. Aceita cartão. Acima... O senhor divide ou ele só passa sem cartão? Deve, com crédito. Divide. Se for assim, acima de treze de reais, né? Quatro, vestido. Aí, gente. Então, vem. Compra pra você, pra mamãe. Já vai aquela festa. Todo mundo com look. Confecções Jéssica aqui pra vocês. Vem pra moda. Um luxo esse vestido. Tchau, tchau. 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 Obrigado.